Meu irmão, paz e Deus, desculpa meu irmão, talvez eu esteja com falta com vocês, tanto no grupo como em particular, mas me perdoa, ele me levou a gravar esse áudio por mão, na realidade o sofrimento está demais, eu não estou aguentando mais, não estou podendo fazer mais do que posso, eu não tenho mais essas condições de atender a obra de Deus de tanta necessidade que tem, e não estou pedindo para ninguém mais, eu só peço oração porque para ninguém pensa aqui, só peço, 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 imagina estou com mais de 200 famílias aqui, não posso falar, no mínimo 190 famílias, tanto enfermidade, tanto necessidade de comida, tanto aluguel, tanto, 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 a gente corre para cá, para lá, estou colocando minha vida em perigo, vivo nas ruas, correndo para o Líbano, para cá, para lá, para ganhar uns trocos, nem para minha família, estou conseguindo tanto, como para a Irmandade, mas estamos assim, tem algumas associações assim, que dá alguns alimentos, estou procurando assim para conseguir alguns cestas básicas, teve um lugar que me deu cinco cestas básicas, eu sou, atendi cinco famílias, fazer o quê? Meu irmão, desculpa, mas está tudo fechado, eu estava orando a Deus, me desculpa, mas carnalmente senti que, acho que tenho que ir embora, eu não aguento ver meu povo sofrendo, eu não estou podendo fazer nada, quando eu era numa vida boa, ganhava dois para três mil dólares por mês, eu não deixei faltar nada para a Irmandade, era o dinheiro, sempre considerava a bênção de Deus para mim e para a obra de Deus, veio essa guerra, fomos mal atendidos, quatro anos abandonados, pedimos oração, pedimos para o ministério para atender nós lá do Praes, me sentaram, agora nem me reconhecem, sei lá, eu estou sofrendo, meu irmão, me perdoa, estou conversando com o irmão com lágrima nos meus olhos, embora eu sou homem, não posso chorar, sou perante Deus, orei, orei, e agora, Deus, o que está acontecendo? Minha esposa é enferma, está com câncer, e eu estou aqui, correndo, lutando, já estou com 60 anos, não tenho mais esse fôlego de trabalho, tenho que trabalhar, a gente está dando assim, empurrando, como falam, polvias pela barriga, e fui cobrando de Deus, orando, pedindo, pedindo, daí veio o irmão assim na minha mente, não sei se é por Deus, ou sou porque o irmão assim é bem crente, ou um irmão que tem um dom de caridade no coração, não sei, veio na minha frente o irmão, por isso estou gravando esse áudio, sou para o irmão esse também, sou para o irmão, meu irmão Edgar, porque, estou falando teu nome, porque veio para mim Edgar Leal, Edgar Leal, eu falei, então, vou falar com esse irmão, vou mandar esse áudio para ele, eu peço pedir a guia de Deus, pelo amor de Deus, está demais o sofrimento, Deus que perdoa, Deus que perdoa esse ministério, que abandonou nós nesse abandono, Deus que perdoa eles, Deus que abençoa eles, perdoa eles, não temos merecimento de acontecer isso, imagina tantos pedidos de batismo agora, precisamos fazer também santa ceia, eles me abandonaram da igreja porque fiz santa ceia num cálice só, não sei o que, que mentalidade me deu do céu, saudade daquele tempo velho, dos velhinhos antigos, que eram, pelo menos tinha a sabedoria de Deus, e a guia de Deus, meu irmão, desculpa, mas considera desabafo, se não tem nenhuma condição, meu irmão, nem tem como falar com alguém, considera isso um desabafo, mas veio na minha mente, meu irmão, meu irmão Edgar, Leal, quer colocar, meu irmão, quer postar, quer colocar no grupo, quer colocar no YouTube, faça o que quiser, meu irmão, eu estou confessando as nossas necessidades enormes, meu Deus do céu, meu irmão, pão seco a gente divide mais enfermidade para cá, para lá, e remédio, meu Deus do céu, tanto remédio, eu corro para a minha família no Líbano, o que tiver de roupa, a gente, em termos de roupa, de cobertores, a gente está conseguindo, de uma família para o outro, o que tiver sobras, estão dando para nós, mas o alimento, o remédio, e a parte espiritual está bem, graças a Deus, os cultos estão normais, as visitas estão normais, eu corro para cá, para lá, nem meu remédio eu estou tomando mais, para falar a verdade, não tem mais nem como comprar, a minha conta na farmacidade é mais, tanto para mim, como para muitos, mas espero que o irmão me perdoe, não me interprete errado, Deus que abençoe, meu irmão, Deus que abençoe do fundo do coração, pedindo as vossas orações, Deus que abençoe, paz e Deus.